O aumento pegou muitos motoristas de surpresa. São 41 centavos para a gasolina e 78 centavos para o óleo diesel. Amigo, é uma falta de respeito com a gente que trabalha, depende do carro para trabalhar, como eu trabalho com cadeira. E já está ruim, que a população anda apertada, mantimento caro, tudo caro. O anúncio do aumento foi feito na terça-feira, mas Goiânia, como sempre, sai na frente. Essa é a percepção do José Carlos. Tem posto aqui que antes de anunciar o aumento, já tinha aumentado o posto. Eu mesmo passei por dois. Que antes de todo mundo saber do aumento, eles já tinham aumentado. Por conta da mistura de 73% da gasolina comum, com 27% de etanol anidro, para compor o combustível vendido nos postos, o etanol também teve aumento. Esse reajuste, se for repassado pela distribuidora, na integralidade, sem nenhum outro aumento, representa em torno de 30 centavos para o consumidor. Já o diesel, que foi anunciado 74 centavos na refinaria, representa em torno de 67 centavos para o preço da distribuidora para o posto. O preço ao consumidor vai depender do mercado, a decisão de cada empresário, uma vez que os preços são livres em toda a cadeia de comercialização. O reajuste faz parte da nova política de preços estabelecida pela Petrobras em maio deste ano, que busca melhores condições para a refinaria e distribuição dos combustíveis. Porém, com a disparada do petróleo no mercado internacional, aliada à alta do dólar, ficou inviável segurar os preços. Esse economista disse que a solução é mais política e administrativa. Depende ainda de investimentos que poderiam ser feitos pela estatal. A Petrobras só tem uma saída para ela poder manter os preços mais baixos e não pesar na inflação. Ela pegar, no mínimo, 30% do lucro dela, que ela tem anualmente, e subsidiar a gasolina e o diesel. A outra parte, ela reinveste na empresa para poder fazer com que haja o refino de 100% do petróleo que é produzido aqui. Segundo a Petrobras, no ano, a variação de preços é pequena. Ainda com este aumento, a gasolina tem redução de 15 centavos por litro e o diesel acumula redução de 69 centavos por litro. O preço médio encontrado em alguns postos aqui na cidade é de R$ 3,77 para o etanol, R$ 5,87 para a gasolina e R$ 5,69 para o diesel. Você tem que deixar o carro e andar a pé, né? E aí, quando você tem a necessidade de trabalhar, de ir com o carro, né, você vai ficar, vai ter que tirar de outra coisa, né? Ou, vamos dizer, deixar de consumir outra coisa para poder pôr o combustível. Já este posto, que fica no setor leste universitário, tem vendido combustível a um preço um pouco menor. O etanol a R$ 3,29, gasolina a R$ 5,39 e diesel S10, R$ 5,25, o que tem levado muitos motoristas a encarar uma longa fila para abastecimento. A solução que nós temos enquanto consumidor é tentar olhar postos de combustível, que às vezes está com a promoção, mas que tem que ter bandeira. Porque, de repente, você vai atrás de um posto que está vendendo muito barato e vai te dar um problema no seu carro.